Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora estou aqui na rodovia Prado Itamaraju e estou chegando em Itamaraju e vou mostrar para vocês aqui a chegada já estou aqui perto da bachada onde fica o furado aqui quando teve uma enchente um pedaço aqui da estrada caiu e aqui está a entrada de Itamaraju a nossa Avenida Liberdade aqui a gente tem essas passarelas dos dois lados e aqui à direita é a entrada para a Furlan aqui está vindo um ônibus o ônibus escolar já são 22 horas e 32 minutos e hoje é terça-feira 19 de março e essa é a nossa Avenida Liberdade quebra-mola aqui tem o Boiçadil que é um mercado tem também esse barzinho aqui, Oxente aqui também fica a entrada do bairro Tatiaia aqui à direita e à esquerda fica a entrada do condomínio Gardenville e mais um quebra-mola passando agora em frente à igreja Adventista do sétimo dia chegando aqui na entrada do condomínio Real Park e também na entrada da UPS 2 fica aqui, aqui nessa faixa de pedestre aqui tem um ponto de ônibus mais um quebra-mola e à esquerda a gente tem um posto de combustível Liberdade e ainda a nossa Avenida Liberdade aqui fica a entrada para o Italaje aqui fica o território uma casa de eventos aqui tem essa lanchonete à minha direita a espetinhos tem também aqui o super material de construção à direita e à esquerda e aqui fica a entrada da UPS 3 aqui à minha esquerda estou passando em frente estou passando em frente aqui tem Guacharia farmácia também a escola Liberdade aqui à minha esquerda aqui em frente esse quebra-mola e agora vou pegar aqui a Baixada vou sair do bairro Liberdade vou agora para o bairro a minha direita aqui tem um barranco é onde fica é onde fica o condomínio Monte Belo e já são 22 horas e 36 minutos já estou chegando na entrada do Monte Belo Fica aqui à minha direita fica aqui à minha direita a 30 km ou a 30 metros cheguei aqui a Guarita e logo adiante a entrada do bairro de Madera e a nossa ponte sobre o Rio do Ouro passando agora na ponte aqui a nossa ponte a ponte sobre o Rio do Ouro atravessou a ponte já é bairro Jaqueira aqui tem a travessa Irmãos Andradas e também aqui o Colégio Modelo aqui à minha direita esse muro desse muro do Colégio Modelo vou contornar ele aqui e vou pegar a Avenida Perimetral pronto cheguei na Avenida Perimetral aqui ainda é Jaqueira aqui também é conhecido de Toca da Onça ali tem o posto VIP estou de frente para ele e vou entrar aqui na Rua Rio Branco à minha esquerda essa é a Rua Rio Branco e eu vou encerrar o vídeo aqui na Rua 5 de Outubro aqui tem esse local uma adega e eu vou encerrar o vídeo aqui mostrando para vocês um pouco da nossa Rua 5 de Outubro certo então esse é o vídeo quem gostou eu peço dê um joinha comente compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não inscrito obrigado e até o próximo vídeo